Segundo dia de Intersolar, nós estamos aqui no stand da Tigo. Tigo é uma empresa americana, correto? Exatamente. Com a nossa amiga Márcia. Márcia, muito obrigado. Eu te agradeço, Ricardo. Muito legal saber quanto a Tigo pode acrescentar nos projetos rotovoltaicos. Não tem dúvida. Você pode acrescentar projetos que vão sair do papel ou projetos que já estão rodando no mercado. Exatamente. Porque é uma solução de otimizadores que pode trazer muito benefício para uma geração como um todo. Exatamente. Mas para a gente do benefício. Vamos lá. São equipamentos muito simples, leves e de fácil instalação, porque ele é plug and play na placa. São equipamentos que funcionam com 90% dos inversores no mercado. E são produtos que fazem a otimização de um sistema já instalado ou que vai ser instalado, diminuindo sombreamento, diminuindo mismatch, que a gente sabe que o produto que sai da fábrica já começa a ter perda. Ele faz o monitoramento do sistema e ele tem o rapid shutdown, que é o desligamento rápido, que passa a ser enorme já, enorme em dois estados brasileiros. Então, é um equipamento completo para trazer uma solução simples, onde o cliente tem na palma da mão dele, no celular ou no laptop, é tudo que está acontecendo na instalação dele. Legal. Ou seja, o cliente, vamos pegar um caso, ele instalou um sistema fotovoltaico e de repente aparece um sombreamento não previsto. Ok. Aí, neste caso, ele vai perder a geração dele, porque todos os módulos vão diminuir o rendimento. Exatamente. Para acompanhar esse sombreamento pontual. Exatamente. Contigo, eu posso pontualmente colocar nesse sombreamento os otimizadores. Exatamente. Um exemplo simples. Você tem uma string com 10 módulos instalados. Em dois desses módulos, você tem o sombreamento. Os teus 10 módulos vão render menos. Os oito que não têm sombra vão render na proporção dos dois sombreamentos. Exatamente. Você sai perdendo. Se você tem esses dois otimizados, eles vão render baixo, porque a sombra não tem como evitar, mas os outros oito que você tem instalado vão trabalhar na potência máxima. Então, você não perde muito com esse sombreamento. É isso que o produto faz no cliente. Excelente, excelente. E é muito bacana saber dessas outras disponibilidades, que seria o rapid shutdown, ligamento rápido. Para quem não sabe, pessoal, se for identificado qualquer arco voltaico, qualquer problema de início de incêndio, o sistema atua? E esse sistema atua. Ele tem uma comunicação PLC, então, independente da internet, porque não estende, as pessoas dizem, ah, mas se cair a internet, ele tem um sistema que manda pulsos para ele e em três segundos que parou de receber esse pulso, ele desconecta. Ele corta, não capta mais energia. O bombeiro pode mexer no sistema com segurança. Isso é muito interessante. E, Ricardo, falando da otimização, outro ponto importante é o retrofit. Excelente, excelente. Então, nós temos aí várias instalações existentes no mercado que, com o tempo, vão perdendo captação e os problemas vão aparecendo. Você está lá, instalou o seu sistema e, de repente, construíram um prédio lá. Ou o sistema está sombreado. Ou dois módulos quebraram. Dois módulos quebraram. Então, assim, você pode voltar nesses módulos sem ter que trocar. Inversor, você faz essa instalação e consegue resolver o teu problema. Excelente, porque a gente está falando que, quando você comprou o sistema há dois, três anos atrás, a potência dos módulos hoje não vai ser a mesma. Não, exatamente isso. O mercado evoluiu. Exatamente. E aí, eu não tenho mais módulos de 350 watts. Não consegue achar no mercado. Você tem que trocar dois. Eu troco dois de maior potência. E otimiza. E loto o otimizador do ativo. Exatamente. E aí, eu posso, sem problema nenhum, só resolver pontualmente esses dois módulos. Exatamente isso. É isso? Então, assim, você evita de ter que fazer uma mudança em todo o sistema. Só tem benefício. É isso, pessoal. Então, quando a gente vê nos grupos, o pessoal, quem tem módulo aí de 350, não precisa. Às vezes, você pode ter ativo e o ativo resolve. Exatamente. Marcia, obrigado, tá? Eu te agradeço. A gente se fala, então, renováveis.info, o canal que mais cresce no Brasil. Obrigado. Obrigado. E aí, eu te agradeço.